Amigo dos X-Men, é um assassino da Marvel Não é um assassino, não é um assassino É, é um assassino que eu quiser Se for outro vídeo É... 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 A gente pode até levantar pra mim Vamos sair recentemente Pegar uma like aqui Né... Ah... 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 Holdcam, tá Fazendo isso Quest... Ah... Restore no cluster Nossa Coisa é muito pequena Estão exclusivos Tico bonito Ah... Deixa eu pensar no... De facto Aqui ó Aqui a pessoa Gostando o vídeo E... Pessoal, vamos ver o computador Aqui Ah... Minha pessoa é escondimento Ali que é X-Men São 155 Jornos de 80 Mas não tem essa edição Acho que não tem Verificado... O... O... O nome dele É... Verificado de... Que esclava de John Barney Pessoal Ah... Ele foi senador Mil novos Uma vez uma reunião Pelo Inferno O nome do Anosão Pegar uma venda Um Empatite A... É... É... Acho que é um... Três que a nome Beste Mental Pessoal que tinha Desmaiado A Anequivel Ciclope Normalmente Os caminhos O conhecimento Eles foi Das pôs Hú Pra jogar Uma Log Robôs de medicines Eu vou ajudar a retirar ele e começar a deter ou matar o violento. Eu vou apresentar no reino de Deus do passado. Então ele está emitindo Místicas, mas não é da decisão nacional do Kenny. E causando o futuro de uma última tentação de OIS. Onde OIS também é. Foi o passado de Deus do passado e do universo. É nisso. Então. Ele é um último tentativo de Valência. Eu dei no ano de 1990. Ele... Nossa, pô. Vou adivinhar. Já tem que ver dele. E... É... Eu vou fazer a animada de X-Men. Clássica. X-Men do último. Desenho do Kim J. Toda se cola. X-Men. A... 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 E aí, gostou do vídeo? Deixa likes, grava assim, aqui é 11 de mil, porque não assisti né, tem outro pessoal hoje. E aí, tem youtubers, que eu acho que aqui não assistiu muito. Só que aqui é né, a gente vai assistir. Nossa, esse painel é na hora, mas a gente tem esses painéis, nossa painéis. Então é... Como eu já falei, eu pedi pra vocês deixarem o like e não esqueci. Tchau.